Conversa com meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã O Papa Francisco deu de presente à Igreja a exortação apostólica Amores Letícia A Alegria do Amor E nesta exortação O Papa trata do matrimônio e da família a partir de vários ângulos Como o Santo Padre recomendou que a leitura e a compreensão da exortação deve ser feita pouco a pouco curtindo as palavras que ele escreveu Eu quero tomar, como já começamos pontos desta exortação apostólica e meditar com você E o primeiro capítulo é o fundamento bíblico do matrimônio e da família Ele parte do Salmo 127 inclusive observa com muita felicidade que o rito do casamento cristão e também judaico contempla este Salmo 127 Feliz és tu se temes o Senhor e guardas os seus caminhos e daí por diante A partir do Salmo o convite do Papa Francisco Cruzemos o limiar desta casa serena com a sua família sentada ao redor da mesa em dia de festa No centro, o casal formado pelo pai e pela mãe com toda a sua história de amor Quem é casado recolha a sua história de amor para meditar comigo No casal se realiza aquele designio que o próprio Cristo evoca com decisão Não leste-se que o Criador no princípio os fez homem e mulher E continua Jesus No evangelho de São Mateus citando o trecho do livro do Gênesis Por isso o homem deixará o pai e a mãe para se unir a sua mulher e os dois serão uma só carne Os dois primeiros capítulos grandiosos do Gênesis nos oferecem a representação do casal humano na sua realidade fundamental Naquele trecho inicial da Bíblia há algumas afirmações decisivas A primeira citada por Jesus Deus criou o ser humano a sua imagem Criou a imagem de Deus Ele os criou homem e mulher A criação de Deus é esta Homem e mulher Os dois gêneros Surpreendentemente a imagem de Deus tem como paralelo exatamente o casal homem e mulher A semelhança de Deus é o homem e a mulher Será que isso significa que o próprio Deus é sexuado ou tem ao seu lado uma companheira divina como acreditavam algumas religiões antigas? Não Obviamente não Sabemos com quanta clareza a Bíblia rejeitou como idolátricas tais crenças generalizadas no meio de povos antigos Nós acreditamos e faz parte da fé judaica e da fé cristã a transcendência de Deus Mas uma vez que ao mesmo tempo o Criador a fecundidade do casal humano fecundidade do casal humano é a imagem sinal visível do ato Criador Ensina o Papa O casal que ama e gera vida é uma escultura viva que mostra Deus que é Criador e Salvador Por isso o amor fecundo chega a ser o símbolo das realidades íntimas de Deus Por isso a narrativa do Gênesis Atendo-se a chamada tradição sacerdotal aparece com várias genealogias Você vai encontrar isso na Bíblia Os nomes das pessoas das sucessivas gerações De fato a capacidade que o casal humano tem de gerar é o caminho pelo qual se desenrola a história da salvação Nesta luz A relação fecunda do casal Casais acolham isso dirigido a vocês A relação fecunda do casal torna-se uma imagem para descobrir e descrever o mistério de Deus Fundamental na visão da Santíssima Trindade que em Deus contempla o Pai o Filho e o Espírito Santo de amor A Santíssima Trindade é comunhão de amor e a família o seu reflexo vivo a família é o reflexo da Santíssima Trindade Elucidativas são as palavras de São João Paulo II O nosso Deus O nosso Deus o seu mistério mais íntimo não é solidão mas família dado que tem em si mesmo a paternidade a filiação e a essência da família que é o amor Este amor na família divina é o Espírito Santo Aí podemos afirmar a família não é alheia a própria essência divina A Trindade se reflete no casal e depois São Paulo na Carta aos Efésios capítulo 5 reforça isso dizendo este mistério é grande porque ele é comparado com a união de Cristo e a Igreja Que beleza ver o matrimônio a união do casal a vida conjugal a fecundidade elevadas a tamanha dignidade e reconhecimento na exortação apostólica do Papa Francisco Mas Jesus na sua reflexão sobre o matrimônio recorda uma outra página do Gênesis o capítulo 2 do livro do Gênesis onde se encontra um retrato admirável do casal Tomemos alguns pontos junto com o Papa A primeira coisa é a inquietação vivida pelo homem que busca um auxiliar semelhante capaz de resolver essa solidão que o perturba e não encontra remédio na proximidade dos animais e da criação inteira A expressão hebraica faz-nos pensar numa relação direta frente a frente olhos nos olhos num diálogo também sem palavras porque no amor os silêncios costumam ser mais eloquentes do que as palavras é um encontro é um encontro com o rosto um tu que reflete o amor divino e que constitui como diz um sábio bíblico o primeiro dos bens uma ajuda condizente e uma coluna de apoio ou como chamará a mulher do cântico dos cânticos uma confissão estupenda de amor e doação na reciprocidade o meu amado é para mim e eu sou para o meu amado eu sou para o meu amado e o meu amado é para mim deste encontro que cura a solidão surge a geração e a família é um segundo detalhe Adão no qual nós vemos o ser humano de todos os tempos e de todas as regiões do mundo juntamente com a sua esposa dá origem a uma nova família como afirma Jesus citando o Gênesis uniciar sua mulher e os dois serão uma só carne no texto hebraico original o verbo unir-se indica uma estreita sintonia uma adesão física e ao mesmo tempo interior a ponto de se utilizar para descrever a união com Deus como canta o orante no salmo 62 a minha alma está unida a ti deste modo evoca-se a união matrimonial não apenas na sua dimensão sexual e corpórea sem dúvida importante mas também na sua doação voluntária de amor o fruto desta união é tornar-se uma só carne quer no abraço físico quer na união dos corações e das vidas e porventura no filho que nascerá dos dois e em si mesmo levará as duas carnes fazendo-se unidas geneticamente e espiritualmente nos filhos que trazem a marca dos dois o monge poeta do Marcos Barbosa Beneditino escreveu uma vez de uma forma surpreendente um texto que recordei lendo a exortação apostólica do Papa Francisco dizia ele Deus não tirou um pedaço da cabeça do homem para fazer a mulher para que a mulher não pense que o seu lugar é mandar no homem Deus não tirou um pedaço dos pés para que o homem não pense em escravizar a mulher Deus tirou de trás da costela às vezes a gente pensa as costelas nas costas mas é aqui o texto bíblico é como se Deus estivesse aberto aqui e aqui atrás está o coração Deus tirou para que o homem e a mulher pudessem olhar um ao outro e reconhecer a beleza e a liberdade deste encontro de forma que Adão pôde dizer desta vez é carne de minha carne e osso dos meus ossos meu irmão minha irmã a igreja está compartilhando com você a beleza da união matrimonial o Papa não começou falando dos problemas começou fazendo esse verdadeiro cântico ao amor do homem e da mulher e nós compartilhamos essa alegria com ele e com você permaneça conosco daqui a pouco estamos de volta conversa com meu povo caríssimo irmão caríssima irmã desde o princípio do ano quando você acompanha os nossos programas de televisão temos aqui como pano de fundo o logo aquela marca do congresso eucarístico nacional de vez em quando até os meios de comunicação tem se referido a nossa luta para conseguir os meios necessários a realização do congresso e várias pessoas têm me perguntado como podemos ajudar para o congresso eucarístico nacional tenho a certeza de algumas coisas primeiro quando Dom Vicente foi chamado para junto de Deus e dentro de poucos dias nós celebraremos a missa de primeiro aniversário de falecimento de Dom Vicente e que você está convidado vamos nos reunir na catedral no dia 4 de maio às 19 horas mas eu na minha oração eu disse a Dom Vicente o senhor fica nomeado tesoureiro do congresso eucarístico e recorro muito a ele sabendo que ele não pode ficar à toa lá no céu e sabendo também que muitas coisas pela providência de Deus e conto mesmo com a intercessão dos santos e conto com a intercessão de Dom Vicente muitas coisas chegam justamente porque o seu coração começa a ser tocado primeira pergunta que faço você já deu alguma coisa de próprio como contribuição para o congresso eucarístico nacional você eu não quero fortunas mas imaginemos nossa arquidiocese tem 2 milhões e meio de habitantes 63% são católicos se cada pessoa fizesse um esforço de dar agora 10 reais para o congresso eucarístico nacional e como você pode entregar na cúria na sua paróquia você pode comprar uma camisa do congresso eucarístico você pode entrar no site do congresso e há várias formas de colaboração você pode participar das coletas que se realizam mensalmente em cada paróquia mas cada um cada pessoa nós realizaríamos todas as despesas do congresso eucarístico com esse pouquinho de cada um uma oferta como diz o evangelho da viúva pobre posso dizer-lhes que o necessário para o congresso eucarístico está pingando pouco a pouco e vai chegar o necessário só que nosso senhor quer utilizar a nossa participação nesses dias uma pessoa entrou em contato comigo e quis entregar pessoalmente um cheque de uma importância que eu senti que era um esforço pessoal de uma senhora viúva que pede para não divulgar o seu nome sinal de um coração sensível que quer participar recorde recordo esse gesto mas outros tantos se sucedem pouco a pouco daqui a poucos dias no primeiro de maio nós teremos o congresso arquidiocesano do apostolado da oração o apostolado da oração está se movimentando e quem é do apostolado lembre-se disso o apostolado está se movimentando para fazer naquele dia uma grande coleta uma grande campanha em benefício do congresso eucarístico nacional você pode participar se você é de algum movimento de algum grupo de alguma pastoral o que você puder será bem vindo e nós precisamos mostrar a nós mesmos ao Brasil ao mundo à igreja que somos capazes de realizar este grande evento e de acolher o Brasil inteiro vamos agora às perguntas que as pessoas nos enviaram para buscar juntos as respostas às questões a primeira é de dona Regina Guerreiro aliás as perguntas são todas da paróquia São Geraldo Magela primeira dona Regina Guerreiro estamos aqui nessa missão de conseguir hospedagem para as pessoas que virão para o congresso eucarístico em agosto e gostaríamos então de saber como é que está essa adesão das pessoas nessa comunidade toda de Belém aqui nós ainda não chegamos a completar estamos trabalhando nesse sentido gostaríamos de saber como está essa adesão da hospedagem para os peregrinos do congresso dona Regina eu me alegro muito com a sua pergunta com a sua preocupação eu sei que a sua paróquia e as outras paróquias estão estabelecendo as metas nos três meses março abril e maio o número que podem conseguir para a hospedagem para cada mês está dando certo muitas pessoas dizendo na simplicidade da minha casa mas eu posso acolher alguma pessoa que alegria saber que essas coisas estão acontecendo e eu peço em nome da igreja em nome de Deus a todas as pessoas que me acompanham agora que abram a sua porta e a porta do seu coração para receber estes hóspedes a hospitalidade diz a carta aos hebreus é uma virtude que não pode ser esquecida pergunta agora de Renata Bittencourt também da paróquia São Geraldo Magena gostaria de saber onde Jesus estava no período entre a morte e a ressurreição se ele desceu uma saúde dos mortos muito obrigado pela sua pergunta nós sabemos que o corpo de Jesus foi sepultado sabemos também que nós quando morremos o corpo é sepultado mas a alma vai viver para sempre Jesus ao terceiro dia ressuscitou seu corpo não está mais não permaneceu mais na sepultura tanto que ele se manifestou com aquele mesmo corpo mas glorificado aos seus discípulos comeu com eles mostrou-lhes as mãos e o lado para eles se convencerem que era ele mesmo que havia ressuscitado então esta expressão desceu a mansão dos mortos é justamente para mostrar que na morte e na ressurreição de Jesus Cristo está a sua entrega como nós ouvimos na consagração sangue derramado por vós e por todos os homens a salvação de todos os homens do primeiro homem até o último homem ou mulher é claro nesta terra a salvação é em Jesus Cristo aproveito uma pessoa me perguntou um dia será que tem gente tem pessoas inteligentes em outros planetas e eu disse olha se vier a descobrir eu só posso afirmar uma coisa que a salvação dessas pessoas só pode vir em Jesus Cristo se tem ou não tem a ciência vai nos ajudar a entender mas se porventura existir a nós caberá a responsabilidade de evangelizá-los a próxima pergunta é de Cláudio Ferreira paróquia São Geraldo Magera gostaria de perguntar para o Dom Alberto se o sermão das sete palavras somente um padre pode preferir ou um leigo também pode ser escolhido eu sei de lugares em que leigos ou diáconos ou religiosos fizeram fizeram o sermão das sete palavras normalmente é feito por um bispo ou por um sacerdote ou por um diácono justamente porque a pessoa já tem aquela prática aquele traquejo de fazer um sermão que não é muito simples porque é um sermão que dura três horas este ano padre Carlos Augusto fez de uma forma magnífica o sermão das sete palavras no próximo ano vai ser o padre Agostinho paróquia São João Batista em Nossa Senhora das Graças em Iquaraci para cada ano eu escolho um sacerdote ou já aconteceu quando eu fiz o sermão depois Dom Teodoro depois Dom Irineu então pode ser um bispo como também se nós tivermos um orador sacro que seja leigo ele poderia fazer também este sermão das sete palavras próxima pergunta é de Yasmin Alves gostaria de saber qual é o nome da sobrinha que cobre o Santíssimo e porque ela é usada um abraço Yasmin um abraço a sua família família muito querida sua mãe Anelma que trabalha conosco na residência episcopal um grande abraço para seus familiares para todos vocês para seu pai Deus abençoe muito a vida de vocês um abraço José fico muito feliz quando a gente tem amizade com a sua família Yasmin nós temos duas coisas uma coisa que se chama palio é aquela cobertura com seis varas e uma cobertura feita com um pano bonito enfeitado é um sinal de veneração a Jesus sacramentado de respeito é uma cobertura para se fazer uma procissão temos uma outra coisa que é aquela umbrela que dentro da igreja quando se faz por exemplo na quinta-feira santa é aquela procissão interna com o Santíssimo do Sacramento é uma outra possibilidade então procissão vai na rua tem o palio como nós veremos dentro de pouco tempo no dia de Corpus Christi no dia 26 de maio quando celebraremos a sonenidade do corpo e sangue de Cristo esta espécie de sombrinha de guarda-chuva pequeno a gente utiliza em movimentações internas solenes dentro da própria igreja não sei se você se refere ao palio a essa umbrela mas pode se referir também àquele que cobre aquele conopel que cobre o véu que cobre a âmbula no sentido de chamar ao respeito chamar a adoração a Jesus sacramentado a última pergunta de hoje é de Hélio Gomes também da paróquia São Geraldo Magela eu gostaria de saber se a igreja qual a posição da igreja com relação a política atual a corrupção ela pode se manifestar ou só assistir tudo que nós estamos assistindo não podemos assistir tudo impassíveis procure verificar no número da semana passada do nosso jornal Voz de Nazaré nós fizemos uma declaração os bispos todos do Brasil procuramos evitar declarações individuais pessoais soltas para não criar confusão na cabeça dos fiéis as declarações são feitas não podemos aceitar a corrupção precisamos trabalhar para que o nosso mundo seja diferente seja melhor e devemos começar cada vez mais por nós mesmos para sermos coerentes com a força do evangelho abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém